José Carlos Hernandes comandou o departamento de futebol do Guarani por dois anos. O ponto alto foi o primeiro semestre de 2007, quando o time voltou à primeira divisão do Campeonato Paulista. A partir daí a situação mudou. No Campeonato Brasileiro da Série C, o Guarani foi eliminado na segunda fase. No estadual desse ano, o time perdeu 7 dos 11 jogos que disputou até o momento e está na zona do rebaixamento. A campanha ruim provocou a revolta de parte da torcida. E na segunda-feira culminou que isso se estendeu para a minha família. Meu filho foi... Meu filho foi agredido e não dá mais. Eu gosto muito do Guarani, mas eu gosto muito mais da minha família. Hernandes também ressaltou as mudanças que ocorreram no Guarani nessa administração. Estamos tentando reestruturar, ninguém rouba mais aqui, acabou, não tem mais o roubo aqui. Não tem mais, não tem mais ex-jogador, não tem empresário da cidade que roubavam aqui e eu pus para fora. Criei vários inimigos, mas fiz de coração e faria tudo de novo.